Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir por Consim, um bom dia para todo mundo, são 8h24 da manhã do dia 5 de janeiro de 2024, primeira semana fechando aí do ano de 2024, está o vídeo da organização do canal aqui na descrição desse vídeo, como sempre, super importante para entender como é que o canal funciona, entender o que tem de utilização, o que tem para utilizar no canal, tudo gratuito. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem. Negativo novamente para o portfólio, falta de Prozac no café da manhã da galera do mercado, o pânico instaurado, o volume ok, tendendo ali ao fraco, nada que me preocupe com relação às operações, pura e simplesmente mesmo o mercado reagindo mal a qualquer coisa, dando xilique. Acontecimentos, a gente tem a CGU, Contraladoria Geral da União, afirmando que a Petrobras vendeu, refinaria Landufo Alves, abaixo do preço de mercado, mais um movimento ali que parece querer desfazer as privatizações, aí tem que ver o quanto de influência política tem ou não tem na CGU, não é um órgão que acompanha muito de perto. Continuidade do objetivo já é demonstrado do governo de ir justamente desfazendo, quebrando as partes privatizadas da Petrobras como eles conseguiram. Foi requisitado o CAD, foi dado para trás lá na Lubinore e por aí vai, então a gente vê a continuidade do governo tentando justamente desfazer as privatizações anteriores. Aí, esse caso especificamente tem que ver ali o quanto a CGU está ou não está politizada, mas a gente tem aí uma tendência demonstrada. PMI, o Purchase Manager Index, de serviço global com leve queda de 51, desculpa, um leve aumento, vai a 51,6 versus 50,6, isso daí expansão, está acima de 50 expansionista. O global fica em 51 versus 50,5, então algum nível de crescimento ali, algum nível de evolução. O PMI de serviços dos Estados Unidos em 51,4 versus 50,8 em novembro. O composto, serviços industrial, 50,9 versus 50,7 em novembro. Tá? Dezembro versus novembro. O PMI de serviço no Brasil, 50,5, uma queda versus 50,1, desculpa, 51,2 em novembro. Tá? E o composto aqui no Brasil fica ali no 0 a 0, praticamente estável em 50, tá? Verso 50,7 no mês passado. PPI, o Purchase, é o... Producer Price Index, o preço ao produtor da zona do euro com queda de 0,3% mês a mês, o anualizado com uma queda, com uma deflação de 8,8%, tá? Mais forte do que o esperado e justamente o retorno ali da normalidade e a economia da zona do euro contratando aí arrefecimento na inflação futura. Tá? Dado que aquilo ali é o custo do início da cadeia de produção que vai justamente reduzir a inflação, reduz a pressão inflacionária para o consumidor no final. O PPI, o Producer Price Index aqui no Brasil, o preço ao produtor aqui no Brasil, com queda de 0,43% com mês a mês, tá? E o anualizado com uma deflação de 4,89%, o que justamente mostra também a redução da pressão inflacionária no início da cadeia produtiva, o que deve ser repassado à medida que vai acontecendo, a passagem do ano, para o CPI, para o preço ao consumidor e justamente por conseguinte ir reduzindo ali a pressão inflacionária aqui no Brasil, permitindo queda de juros contínua e por aí vai. A LocalWeb, trocando de nome na bolsa para LWSA, como no ticker LWSA3, então só para a galera saber quando estiver tradando, negociando e por aí vai, a hora que digitar lá não vai aparecer LocalWeb, vai aparecer LWSA a partir do dia 10, se não me engano, de janeiro, mas comentado aí no short, no real, no canal. Registro de arma de fogo no Brasil, caindo, 79% em 2023, isso diretamente relacionado ali à questão da Taurus, que é uma operação que, como comentado lá nas análises anteriores que estão no canal disponíveis, a gente via já com esse direcionamento de piora do cenário para eles, especialmente aqui no Brasil, então vinha de um cenário muito positivo Brasil e exterior agora, deteriorando constantemente, a gente vê agora o primeiro ano do governo atual, justamente demonstrando ali o efeito dos decretos no registro de novas armas. Incêndio em galpão de algodão da SLC agrícola, controlada e sem grandes danos, 5 mil fardos danificados, o que representa ali 0,4% da produção anual da SLC, virtualmente irrelevante, algum delta de custo ali. Armazém com necessidade de reparos, obviamente, pegou fogo, certa unidade de beneficiamento com manutenção preventiva antecipada, justamente para entrar nesse pacote todo aí e acelerar o processo, então tem ali algum nível de incômodo ali na operação, nada de relevante. Aprevia o fundo de pensão do Banco do Brasil abrindo procedimento arbitral contra o IRB, o IRBR3, pela queda no preço do ativo, pelas fraudes lá de anunciar que o Warren Buffett estava na operação e não estava em uma sequência de outras picuinhas ali de cunho negativo. Valor aqui de 10 milhões de reais, não muito relevante, o IRB comenta a existência de outros processos do mesmo cunho. O valor não é muito relevante, mas vale a pena ver a operação como um todo, não toco aqui nessa operação com uma vara de 10 metros. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, praticamente tudo novamente, a gente tem ali um chilique generalizado, eu estava coiote ontem, já tinha ali algumas ordens dadas, hoje coiote, desculpa, hoje coiote novamente justamente na expectativa de possibilidade de aumento de algumas posições que tem derretido e que estão ali abaixo, consideramente abaixo do meu preço mais barato pago. E dúvida, dúvidos do sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprendeu essa bolsa opera como melhor detalhe, mais tarde nós temos o compom da tese aqui no canal, e aí a gente segue com o final de semana, análise e por aí vai. Valeu galera, beijão!